E aí agora a gente vai para aquele momento de informação, é o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 1.058 casos e 7 novos óbitos. Assim, 110.001 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 2.461 morreram. As sete mortes correspondem a duas mulheres de 60 e 71 anos, ambas de Aracaju, uma mulher de 81 anos de Carmópolis, um homem de 83 anos de Nossa Senhora da Glória, um homem de 81 anos de Pedrinhas, uma mulher de 83 anos de Umbaúba e um homem de 49 anos de São Cristóvão. Foram realizados 246.335 exames e 136.334 foram negativados. Até o momento, 97.916 pacientes foram curados. Estão internados 316 pacientes, sendo 174 em leitos de UTI, 118 na rede pública e 56 na rede privada. E 142 em leitos clínicos, 90 na rede pública e 52 na rede privada. Estão em investigação mais 5 óbitos. Ainda aguardam resultado 4.891 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 7.504.833 casos confirmados, que resultaram em 191.570. No mundo, são 81.193.000 casos diagnosticados e 1.772.000 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E a gente reforça o quão essencial é manter os cuidados, lavar as mãos, estar sempre com álcool em gel a postos e mantendo o distanciamento social. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Tchau.